Olá, eu sou a Tatiana Sendin, jornalista da revista Você RH. Nós estamos começando hoje uma série de entrevistas com assuntos interessantes para os gestores de recursos humanos. E hoje, como convidado especial, temos aqui o Wanderson Castilho, especialista em segurança, que vai falar para a gente um assunto bem interessante, mentiras no ambiente de trabalho. O Wanderson também é autor desse livro, Mentira, o rosto de muitas faces. Tudo bem, Wanderson? Tudo jóia. Muito obrigada por estar aqui. Eu te agradeço. Como que você consegue detectar se uma pessoa está falando a verdade ou não? Através das expressões faciais e das reações corporais. Quando nós estamos conversando, falando, eu tenho o meu sentimento de emoção, que é expresso através da minha face. Então, quando eu digo para você, sabe que eu gosto muito de você e faço sinal de nojo, essa é a emoção que o meu cérebro real está sentindo. E os RHs conseguem usar essa mesma técnica no ambiente de trabalho? Sim, é possível. Claro, fica muito mais fácil se for registrado, porque daí você pode dar pausas, voltar. E a pergunta, ela é tão importante quanto a resposta. Você fazer qualquer pergunta, você vai obter qualquer resposta. Então, a pergunta reformulada, formulada de uma forma interessante, faz com que o seu candidato te entregue as verdades e as mentiras também. E no ambiente de trabalho, quando que as pessoas mais mentem? Veja, Tatiana, a mentira existe em todos os ambientes e em todos os momentos. O seu chefe, teoricamente, mente menos para o trabalho do que o empregado. O patrão chega atrasado, mas não precisa mentir que ele ficou um pouco dormindo mais na cama. Um outro indicativo também da mentira é referente ao trabalho. Então, se eu percebo que você não executa um trabalho tão bom, mas está em posição melhor do que eu, eu vou tender a usar mais mentiras, dizendo o seu trabalho está bom e tudo, para que outras pessoas percebam que o seu trabalho é ruim, enquanto que eu estou te incentivando a fazer aquilo que eu acredito que é errado. Isso é muito comum, porque daí eu acho que eu faço melhor e eu vou mais para frente, vão perceber que eu sou melhor que você e aí eu vou pegar o seu lugar. Como é que os chefes podem saber quando os seus empregados estão mentindo ou não? Como é que está o andamento do projeto? Ah, não, estou quase terminando. Quase terminando, sem entrar especificamente no projeto em si, onde qual parte, por exemplo, o chefe perguntar, Mas em qual parte você está? Pergunta detalhes. Se ele for firme nas suas respostas, é indicativo que está falando a verdade. Agora, se ele começar a usar outro, Não, é, sabe, na verdade, na verdade, então, não é na verdade o que está falando, é isso. Preste bastante atenção nas palavras com que a pessoa está falando para você. Ela está te falando a verdade usando a mentira. Mas como que o chefe percebe isso? A pessoa que não terminou, está falando a verdade, fala, não, terminei. A pessoa que quer mentir, estou quase terminando. Ela sempre usa, né, alguns, a gente diz, quase. Ah, está voltando muito pouco. Que não precisa, afinal de contas, se você não terminou, você não terminou. E, Wanderson, a pessoa que mente, ela tenta se antecipar na desculpa? O chefe nem pergunta nada, mas a pessoa já inventa uma desculpa para justificar ter chegado uma hora depois. São indicativos, porque ela já se sente um pouco culpada com aquilo. Quem não tem nenhum problema, e teve realmente um problema, e não precisa da mentira, ela vai esperar alguém perguntar. Ela não vai se antecipar a isso. Porque a pessoa que é verdadeira, ela não precisa te convencer. Ela só conta a verdade. E ela não pode mudar a verdade, porque se ela mudar a verdade, o que quer? É mentira. Então, quem é verdadeiro, sempre repete a mesma coisa. Porque é verdade. Enquanto que a pessoa que está falando a mentira, sempre vai surgir novos fatos. Mas como funciona no ambiente de trabalho? Que, teoricamente, todos têm que ser gentis, têm que conviver em paz. A pessoa acaba mentindo mais também. Porque quem fala sempre a verdade é mal visto. É, você precisa, algumas vezes, por uma questão de convívio social, usar o artefato da mentira. A mentira social, a mentira branca. O problema da mentira é quando ele traz verdadeiros perigos a terceiros, prejuízos a terceiros. O patrão pergunta, ele chegou atrasado naquele dia? E você vai mentir para resguardar o seu amigo? Não, não, não chegou. Porque falou de conta, só foi um dia. Qual a diferença vai ser se falar que sim ou não? Não vai ser. Agora, se ele chega todos os dias e você começar a mentir para encobertar o seu amigo no trabalho, vai surgir problemas para você também. A mentira, muitas vezes, ela pode te ajudar a que você fique num convívio muito melhor. Mesmo você não gostando da pessoa. Porque, afinal de contas, você não está ali para fazer amizades no seu ambiente de trabalho. Você está ali para executar a sua profissão, a sua competência, da melhor forma possível para que aquela empresa progrida, lucre com aquilo, com o seu trabalho. É essa troca de venda de seu serviço com o pagamento da empresa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.